Mestre Molly Episódio O Dia da Taupeira Para, Manny! Para com esse barulho! Não é você! O que está acontecendo? Bora lá, pessoal! É sério, o que está acontecendo aqui? Surpresa! Chega, Resenalto! Foi mal! Surpresa! Você não esperava por isso, né? Obrigado, isso é tão... Mas espera aí, mas não é meu aniversário. Isso é por quebrar o recorde de colocar mais minhocas na minha boca? Foram 32, caso alguém não saiba. Ah, estamos muito orgulhosos de você, apesar de ninguém ter pedido para fazer aquilo. Mas não, isso é ainda melhor. Pelos seus atos heróicos, decidimos te homenagear com a chave da cidade. Uhul! Uma chave da cidade? Ela destranca todas as portas, tipo a padaria da Betty ou a dispensa do Lester? É, mais um gesto simbólico do que uma chave que funciona mesmo. Isso também é legal, eu acho. Sim, é sim. E nós avisamos todo mundo. Então esses presentes são todos para você. E isso é só o começo. Esse dia é só para você. E no fim dele teremos uma cerimônia de premiação. Ah, quase esqueci. Tem um chapéu. Isso tá... grande. Não é exagerado? Gostou? Tá brincando? Eu amei! Esse vai ser o melhor dia de todos! Olhem! Bom juro! Oh! Molly! Não precisa esperar na fila hoje. É seu dia especial. Não, não, não. Posso esperar a minha vez. Chega aqui, Molly. Por conta da casa. Hoje é um dia sinuoso. É hoje que pegamos aquele livro. Ah, olha pra isso, Manny. É o melhor dia de todos. Vamos. Oi, Bish Mosh. Molly, silêncio, por favor. Esse combustível de foguete é muito instável. Até o menor dos movimentos ou sons poderia estragar. Foi por pouco. Eu só queria confirmar se você vai estar na cerimônia hoje à noite. Eu jamais perderia. Tá bom. Então eu vou sair agora. Tá bom? Eu não te cujo. Caramba, tá ficando tarde. Eu tenho que me arrumar. Uau! Olha isso, fogos de artifício. Nossa, eles se esforçaram muito pra isso. Oi, todo mundo. Obrigado por virem. Ei, Molly. Dá uma foto pra gajeta da cidade das toupeiras. Aqui está ele. A toupeira de honra. Nosso protetor, o mestre Molly. Sobe aqui. Venha receber a chave da cidade. Obrigado por essa chave enorme. Que não abre nada. Você é o cara, Molly. Obrigado, Lester. Nossa, isso aqui é muito divertido. Eu acho que não tem muito pra dizer além de que a cidade das toupeiras arrasa. Uhul! Ufa, que dia. Sabe, Manny, eu queria que todo dia fosse assim. Imagina só. Seria... Ah, tão maravilhoso. O quê? Espera aí. Isso parece familiar. Não pode ser. Bora lá, pessoal! Molly! Bonjour! Chega aqui, Molly! Por conta da casa. Obrigado, todo mundo. Obrigado. A cidade das toupeiras arrasa. Uhul! Então tá. Vamos fazer isso de novo? Que legal! Bora lá, pessoal! Molly! Molly! Bom zoo! Por conta da casa. Obrigado! Obrigado! Cidade das toupeiras! Uhul! Ah, e de novo? Bora lá, pessoal! Molly! Cidade das toupeiras! Uhul! Tá bom, já chega. Manny, você tem que parar com isso. Espera um pouco. Talvez eu seja o único que sabe que eu estou revivendo o mesmo dia. Tô preso no mesmo dia pra sempre! Uhul! Ei! Esqueci o chapéu! Shhh! Posso te perguntar uma coisa? Se a senhora ficasse presa no mesmo dia várias e várias vezes, o que faria? Ah, Molly! Está cedo demais pra esse tipo de pergunta. Vê se aproveita esse seu lanche suculento. O que faria? É sério? Ah, tá bem. Se eu estivesse presa no mesmo dia várias e várias vezes, eu não sei. Acho que faria exatamente o que sempre faço. Ia assar meus insetos crocantes, faria yoga e faria meu trabalho voluntário na cidade das toupeiras. Ah, é? A mesma coisa todas as vezes? Ah, eu adoro ajudar outras toupeiras. Isso as faz felizes. E me faz feliz também. Quem não gosta de uma toupeira feliz? Mas isso não cansa? Claro que não cansa. Quer dizer, como fazer alguém feliz me deixaria cansada? Quer saber? Você tem razão. Eu tenho que fazer outras toupeiras felizes. Então tá. Toupeiras felizes. Mas por onde eu começo, hein? Hum, interessante. Espera um pouco aí. Ah, meu oz. Está bem. Eu tenho muito trabalho pra fazer hoje. É hora de fazer a diferença. Bora! Espera aí, espera aí, Dot. Primeiro, escolha um presente pra você. E depois, doe o restante. O quê? Tá falando sério? Passas cobertas com chocolate belga? Meu favorito. Calma. Como você... Toti, olhou todos os presentes antes de embrulhar eles? Ah, não. Obrigado, Molly. Poderia ter acabado mal. Você não faz ideia. Peguei você. De nada. Ah, você encontrou o meu anel. Obrigada, querido. De nada. Essa toupeira é muito estranha. Bem, acho que eu não posso ajudar todo mundo. E aqui está ele, a toupeira de honra, nosso protetor, o Mestre Molly. Sobe aqui, venha receber a chave da cidade. Às vezes, é fácil fazer um dia, especialmente um dia como o de hoje, que é tudo sobre mim. Mas a verdade é que eu não faria nada disso sem vocês. Obrigado. Ah, não. De novo, não. Bom dia, Molly. Beleza, hoje você tem... Onde está aquela banda? E os presentes? O quê? Você achou mesmo que ia ser todo dia assim? Seria esquisito. Essa homenagem foi uma vez só, cara. Eba, que bom. Essa toupeira é mesmo estranha.